Do livro A Sublimação dos Metais de Três Alvarez, Primeiro Dia Vai calma e adiantada amanhã, serena, vai também a mulher nos braços girassóis. Flutua devagar por dentro da rotina, mas sabe sempre o que vem a seguir. Canta e conta os passos e as vezes que lhe bate o coração. Tudo está certo, num rigor matemático. Move-se, paciente como a aranha, entrelaçando os dias que passaram, nos dias que hão de vir. E a mulher, que sempre soltrou a fonética celestial, inesperadamente cai no chão desamparada. Uma repentina explosão de estrelas desfaz as ruas, as casas, as pessoas e as suas circunstâncias. O céu é agora um mapa clandestino. O enxofre vai alastrando, como uma doença, e até o rio recuou, ou mudou o tamanho. Vestido de negro, um anjo sobrevoa a cidade e vai assinalando os corpos tombados pelo chão. Ao longe, o som inconfundível das sete trombetas. Caminha agora o dia para a tarde, e a roda de uma bicicleta parece o leme de um navio submerso. Enquanto a mulher agoniza entre pedras e árvores decepadas. Ao seu lado, generosamente amarelos, os girassóis iluminam-lhe o rosto, agora inexpressivo. Só o coração da bicicleta continua a bater. Indiferente à chacina, uma águia voa em círculos, como uma profecia.